As chuvas das últimas semanas ainda trazem transtornos para produtores rurais da Nova Alta Paulista. É que vários acessos estão danificados. O estrago foi grande na ponte que liga Monte Castelo a São João do Paudalho pela zona rural. O caminho era um atalho para a dona Raimunda chegar até a propriedade dela. É necessário dar uma volta de uns 12 quilômetros para chegar até aqui na fazenda. Parte da estrutura despencou depois das chuvas intensas que atingiram a região. Nesta outra ponte, a cabeceira desmoronou. Um carro chegou a cair no buraco. Mais quatro pontes na zona rural em Monte Castelo sofreram danos. Para ter ideia do volume e da força da água, é só a gente olhar ali para a encosta do barranco. A vegetação ficou toda tombada. Essa força foi tão grande que derrubou também a cabeceira aqui da ponte. E não ficou só nisso não, viu? O nível do córrego subiu tanto que a água chegou a avançar cerca de 100 metros pela estrada de terra. Produtores tiveram dificuldades. Alguns chegaram a ficar ilhados. Ficou meio isolado aqui, né? Tem que ter a passagem certinha para liberar para a gente, né? Administrador em uma fazenda, o Levi teve que usar uma rota alternativa para chegar ao trabalho. Para baixo tem mais produtores que dependem dessa ponte, né? E é uma coisa que a gente necessita dela toda hora. A prefeitura diz correr contra o tempo para resolver os problemas. O trabalho agora, segundo a secretária de gabinete, é buscar recursos financeiros. Ainda não há previsão de obras. Junto ao Ministério da Integração Nacional, que nós temos um prazo até 15 dias do dia do acontecido para estar fazendo esse levantamento dos prejuízos causados. É claro que o prefeito de Monte Castelo, também juntamente com o prefeito de São João do Paudalho, já estão em conversação para estar junto nessa luta para a recuperação dessa estrada, que prejudica as duas cidades. Em nota, a prefeitura de Monte Castelo informou que o levantamento sobre quanto vai custar para arrumar as pontes danificadas ainda não foi finalizado.